Fala galera do YouTube, aqui é o André trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí basicamente, não é um guia do Meta, tá gente? Basicamente só uma primeira impressão, só um primeiro report do Meta. As informações aqui não são informações sólidas, decisivas do Meta, não craftem nada baseado no que eu tô falando aqui. Não escolham seu deck pro Grand Prix baseado no que eu tô falando aqui, tá? Só são as primeiras impressões que a gente tem do Meta, só pra vocês saberem mais ou menos aquilo que tá se mostrando forte. No presente momento, que pode cair no momento seguinte, tá? É só pra vocês saberem a fotografia atual do Meta, tá? Que é um Meta de testes, tá? Então fiquem com isso em mente, tá? Não estamos falando de informações definitivas, não gastem seus vials, não decidam seu futuro no Meta a partir disso daqui, tá? É só pra gente dar uma tateada aí, ver o que tá acontecendo nesse Meta de testes, o que tá demonstrando ser forte. Basicamente a gente tem aqui a Team Omnibus, né? Trazendo aí como deck mais forte o Puppet Portal. Aqui nenhuma surpresa por enquanto, já se esperava isso, né? Kukuru aqui entrou no lugar dos dois Automaton Knights. É exatamente a lista do Game With, tá? A lista do Game With leva exatamente essas cartas aqui. Percebam que Poor Heart of the Sing já saiu do deck. Mas dois Automaton Knights também já saíram, entrou um Puppet Room no lugar, inclusive. Então basicamente a gente teve aí a série de dois Automaton Knights, né? Um deles pro Puppet Room, o outro pro Makukuru, e as duas por Heart of the Singles pelas Kukuru, tá? Basicamente foi o que mudou nessa lista aqui, que segundo a Team Omnibus, continua sendo a lista mais forte do Meta. Divergindo um pouquinho da posição aí do Game With, tá? E uau, cadê a lista? Ah, tá. Nossa, olha aqui. Meu Deus, tem todo um texto aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Se vocês são familiarizados com o inglês aí, dê uma olhada que o trabalho dos caras é muito bom, tá? A Team Omnibus é muito boa no trabalho dela ali. Inclusive ela apareceu bem nos últimos torneios aí. Então não só são bons de teoria, são bons de pilotagem mesmo os caras. É um trabalho bem legal que eles desenvolvem aí. A gente tem dois tipos de lista aqui, né? Parece. Esse aqui leva Jibberok ou não? Não. Olha, leva Proto Barra, Mood, Poseidon... Essa é a lista mais Storm Dragon, tá? O Jordri, ele usou essa lista aqui, tá? É uma lista de um player japonês, ele mesmo que falou isso daí, tá? A gente usa a Turtle aí... A Tortoise pra recuperar a Evo Points, o que é extremamente importante nesse deck. Ainda mais com as Idarracas reduzindo de custo nisso daí. Você pode ter um Azidarraca a 4, né? De Play Points, porque você tem 6 Play Points num jogo que você foi segundo, né? E você ainda tem a possibilidade de reduzir o Azidarraca da sua mão com os ataques do Warbreaker, né? Então esse deck é muito rápido, muito forte. Ele protege os Storms dele com Poseidon. Aí tá a grande surpresa do deck, uma surpresa pra mim. Eu achei que Poseidon ia ser uma carta muito boa pra PDQ, mas não encontraria tanto uso em outros arquétipos. Eu achava que até algumas listas iam usar como tech, né? Mas achei que ia ser uma carta mais de PDQ. Não! É uma carta staple de ramp. É uma carta staple de todas as listas de ramp. Ó, ramp mais control aqui, leva 3 Poseidon também. Então a gente tem Poseidon, Fraser de Drake, Azidarraca e Zoe. Basicamente o plano de jogo aqui é você rampar o mais rápido possível, reduzir o custo dos seus Storms, protegê-los, né? No caso com Poseidon, limpar a área pra você aguentar até o turno dos Storms, ou pra você abrir caminho pros Storms. Basicamente esse é o plano de jogo do deck, tá? Sem Cannon of Dragons, tá? Na verdade é diferente da lista do Georduri, né? O Georduri levava Cannon of Dragons pelo que eu me lembro. Então aqui a gente não tem Cannon, a gente tem mais Storms mesmo. Board Clears. Os 2 Tower Warden aí são a nossa maneira de segurar agro, né? De recuperar vida também. Então outra razão pra você levar Turtois. Turtois mais Warden te recupera 5 de vida. Então você tem cura, né? Nesse deck. Que é bem interessante aí. E a lista controla só muda um pouquinho, tá? A gente tem Proto Barra Mute aqui no lugar de... Exatamente quem? A gente tem Liria pra puxar o Proto Barra Mute. A gente tem o Proto Barra Mute Package, né? Saiu Blazing Breath, duas cópias. E saiu mais uma cópia de alguma coisa. Elder Turtois, tá? Então basicamente você tira uma Elder Turtois. Tira duas Blazing Breath. E transforma o deck numa versão Control com o Lira Package, né? O Lira Package aqui. Basicamente muitas e muitas variações aqui, tá? Só essa aqui da Bacana, mais parecida com a Georduri. Mas percebam que o core do deck é praticamente o mesmo, tá? O plano de jogo é rampar seus Storms, tirar o que estiver à frente deles e acertar o teu oponente. Aqui tem os matchups e tudo mais. Enfim. Esse arquétipo é considerado o segundo mais forte pela team Omnibus com excelente trabalho de novo. Eu achei muito legal esse... Um verdadeiro artigo sobre o deck, né? Aqui a gente tem Giant Chimera, apenas a lista, tá? Sendo considerado o terceiro deck mais forte aí. Basicamente a gente tem... A gente não tem Vesper no deck. Basicamente todo mundo tava testando Vesper, né? O Game With ele já apontava pra isso. Mas... O... O Chimera voltou pra lista dele normal e... Aceitou a realidade de que ele não recebeu reforços, né? Então ele teria que continuar com o core dele que já estava muito bom. E tá aqui a lista basicamente, né? Aqui a gente tem Bludge, tá? O deck de Bludge aí... É, gente. Bludge. Yormungad e Blood eles colocam como 5, né? Como o quarto deck mais forte do meta. Blood tier 1 com Yormungad? Será possível? Vamos ver. Team Omnibus? Afirma. A Board Cree a gente sabia que ela seria forte, tá? Eu não achei que ela daria jogo pra um deck pra ser tier 1 ou até tier 2 alto. Segundo a Team Omnibus foi o suficiente, tá? Eu tenho essas cartas, a maior parte delas. Teria que craftar só a Evil Eye Demon. Se esse deck se confirmar, eu com certeza vou testá-lo e trago gameplay pra vocês aí, tá? O deck tá completo pra mim. Na, inclusive, eu tenho 4. Então eu só precisava craftar... Por 2.400 de Vials eu testo esse deck numa boa, tá? Então... Fiquem tranquilos que vai ter gameplay se ele se confirmar ser bom mesmo, tá? Então a gente tem essa primeira lista aqui que ela é muito mais... As cartas mais fortes mesmo, Demonic Rain, pra curar. Não é fácil de pilotar em Yormungad, tá? Você tá sempre perto de morrer. Você tem que sempre lurar pra não tomar banish com Yormungad. Então... É um deck difícil de pilotar. Eu vou ter que treinar um pouco. Vira, consome Evo Point. O problema desse deck é o seguinte. Vira, consome Evo Point. A Evil Eye, consome Evo Point. Então é um deck Evil Hungry, né? Então, diferentemente aí do Midi Rune, né? Ele é um deck Evil Hungry. Não tem formas de recuperar. Pelo menos não nessa lista aqui, né? A gente tem aqui, ó... Self Damage com Gift for Blood King. A gente tem Restless Parish. Aí com uma outra forma de Self Damage, mas uma compra muito early. Demonic Rain recupera essa vida. Então se você encaixar Demonic Rain mais Restless Parish, você vai recuperar um de vida. Descendo um corpo 2-2 e comprando uma carta no próximo turno. O que é ótimo. É uma power play. Então a gente tem aqui também Alexandrite Demon. Porque basicamente é mais Self Damage com Draw. A gente tem a Vira, porque ela bloqueia a sua cara pra você não morrer. Basicamente é a Máscara, só que mais forte, com o corpo ainda na mesa. Ela põe uma ameaça na mesa. E segundo informações aí de vocês, mesmo que trouxeram no comentário, nem precisei testar se já... Vários de vocês confirmaram isso, né? O Self Damage com efeito da Vira ativo conta pro Trigger aí do Dark Fist Bat, tá? Sem você tomar dano. Então imagina você descer, vira, evoluir, tem um Demonic Rain na mesa e começa a causar Self Damage em você. Você tá recuperando 2 a cada Self Damage, né? Então as Spells de Blood que tinham como drawback de causar dano, elas vão estar recuperando 2 de vida ainda. Então é uma power play violenta, tá? A gente tem Bloody Pact, que compra 2 cartas falando em power play violenta. Imaginem vocês. Demonic Rain na mesa, Vira evoluída e Bloody Pact. O que basicamente você tá fazendo? Comprando 2 cartas e recuperando 2 de vida por 2. Forte, né? Além da Vira trocar um... Conseguir trocar até com um follower de 5 de ataque e sobreviver. Então que é bem, bem forte aí. Razor e Claw, basicamente absurdo, staple de Blood, vai ser sempre assim. Snarling Chains porque é removal, mas também é mais um Self Damage. Trigger o Dark Fist Bat aí. Trigger o Yormungad com efeito dele ativo. A gente tem por Heighted Singer, porque basicamente é compra todo deck que não tem algum drop 3 muito interessante. Não tem uma Draw Mechanic muito consistente. Vai levar pro Heighted Singer, tá? É uma carta boa pra completar deck aí. Se Blood conseguir ganhar um drop 3 muito forte, por Heighted Singer deve sair, como saiu do Puppet. Então é uma carta que mostra que o deck ainda não está completo. Mas é uma carta que improvisa muito bem. A gente tem a Narra aqui em duas cópias, não em três, nessa lista aqui especificamente. Temos três Evil Eye Demon, basicamente Board Clear, né? Pode ser quase com Revelations, porque ela causa dano... Acho que no Board do Inimigo só. É, no Board do Inimigo como Lion. Então nem Revelations é, porque Revelations causa no seu Board. Então você pode chegar no turno 5, proteger o seu Board, por exemplo, com uma Vira evoluída, né? E aí se você tomou o Vai... Vamos imaginar que você desceu Restless Parish no 1. No 2 você desceu Alexandrite Demon, comprou cartas no 3. No 4 com a Vira você protegeu a sua cara. Encaixou um Gift for Blood King e limpa a mesa com 3 de dano no turno 5. Forte, né? Bem interessante aí essa Power Play. E o Ormungad, basicamente, aqui dá pra ver que o plano claramente não vai descê-lo na curva, tá? Se desce NAR na curva, porque se o seu oponente banir a NAR, é o efeito de causar um de dano. Não é o efeito mais forte do seu deck, não é o Board Clear. O Ormungad não, você quer aquele Story. Então vale muito a pena você guardar o Ormungad pro Zodiac Demon, né? Ativá-lo. Você escolhe e ativa com o Zodiac Demon. Agora a gente tem ferramentas pra segurar jogo, né? Com a Evil Eye Demon. Enquanto esse turno 7 chega aí com o Zodiac Demon mais o Ormungad. Depois do Zodiac Demon mais o Ormungad encaixados aí no turno, você vai ter um de Board Clear e a cada self-damage. E aí o jogo começa a virar a seu favor, tá? Depois do Ormungad ativo, o deck se torna muito mais forte. E a gente consegue segurar até esse turno 7 com o Ormungad ativo por causa da Evil Eye Demon estar nessa lista aqui, tá? Percebam que a Evil Eye Demon é Stepple em qualquer variante dessa lista, tá? A gente tem duas narras, a gente tem aqui um Crimson Desire pra recuperar o Evil Point. Como eu falei, esse deck é Evil Hungry, então alguns vão querer colocar a Crimson Desire. Eu ainda não gosto muito dessa carta, porque 3 mana toma dano e não faz nada. Então não gosto muito disso. Você pode encaixar no turno 8 Crimson Desire mais uma Evil Eye pra Full Clear? Pode, mas... Enfim, né? É sinérgico, porque ela vai te dar pelo menos mais um de dano com a Evil Eye Demon. Considerando esse deck no turno 8, você provavelmente vai ter uns 4 ou 5 de dano causados em si mesmo já. Com mais um de dano aqui é... 8 manas, 5, 4, 6 de dano em tudo. O que é... interessante, né? Mas percebam que o core do deck é esse mesmo, tá? A gente tem aí uma... Esse lance de segurar pro Ormungad ser descido e estourado. E o Dark Fist Bat como Ultimate Finisher aí, porque você vai acumular muito self-damage, né? Então existe uma boa chance de esse deck aí... Esse Dark Fist Bat, minha cachorra, tá querendo subir. Aqui não, nos fios não, minha filha. Nos fios não, nos fios não. Calma, calma, calma. Dado com os fios aí, sem morder os fios. Isso. Se você quiser subir, sobe por aqui. Isso. Enfim, o Dark Fist Bat, ele causa dano... Direto ali, de pelo menos uns 6, 7 de dano em média com esse deck aqui. Ou 8 até. Ou até 10, né? Mas acho uma média 6 ou 7 não é... Não é esperar demais o Dark Fist Bat. Ele tem boa possibilidade de descer num turno 7, 8, causando 6 ou 7 de dano, tá? O grande problema que esse deck tinha é que ele não conseguia colocar pressão no oponente, nem se proteger pra chegar nesse turno. O que acontecia é que você não causou muito dano no oponente, tomou uma porrada de dano ao longo do jogo, você desce o Dark Fist Bat, causa 7 nele, ele tem 10 de vida porque você causou pouco dano nele, e ele vai lá e te mata do mesmo jeito, tá? Agora isso mudou. Com a Evil Eye, Demon, você consegue limpar a mesa, você consegue se proteger, né? Tomar menos dano ao longo do jogo. Com a Vira, também a Vira mudou um pouquinho isso, né? Então você toma menos dano ao longo do jogo, consegue proteger a mesa, não tem uma mesa que vai te finalizar no turno seguinte, você pode muito bem preparar uma mesa vazia pra esse Dark Fist Bat entrar, né? Então, se tornou mais forte o deck aí. Mais uma vez, aí as Tech Options, né? A gente tem Crime Sonders Eye, a gente tem a Líria, né? Porque basicamente ela tutora o Zodiac Demon no deck, as primeiras listas levavam ela. Percebam que essas listas não estão levando a Líria, né? Não querem tutorar, assim, o Yormungage, não querem tirar essas peças importantes da lista pra tutorar. E minha cachorra aqui tá louca, vai, vai filho, pode subir. Vai, tá sem fio aqui. Então, basicamente, aí, é isso, esse é o Yormungage Blood. Vai continuar a Tier 1, como a Team Omnibus reportou? Difícil de dizer, tá? Mas é pelo menos, é... Deixa a gente um pouco atento aí, pode subir, sobe. Deixa a gente um pouco atento aí quanto ao futuro do deck, né? O fato de ele tá... É... Aí, ela subiu. Deixa a gente um pouco atento com o deck aí, pelo fato de ele tá como Tier 1, né? Aqui. Enfim, eu acho que isso é um bom sinal pra Bludge, tá? É Tier 1? Não dá pra dizer. É Tier 2 alto? Não dá pra dizer. É Tier 2? Provavelmente sim, tá? Mas vamos esperar ainda, porque pode aparecer um grande counter, os grandes banishes do meta, né? Tipo o Haven, que era o banish do meta, minha filha, fica quietinha, fica... Ai, o banish, o Haven, que é banish do meta, ele desceu, porque a play rate de Puppet desceu também, né? Então, ele não tem muito o que... É... Farmar. Além disso, o Puppet deve ter ficado um pouco mais favorecido. Agora, com a Kukuru, né? Tendo entrando no deck, deve ter ficado mais favorecido aí. Não... Deve estar desfavorecido ainda contra a Tenko, mas não deve ser aquele hard counter absurdo, tipo, 35 de unirate, né? Ahn... O que mais? Vamos terminar aqui a filha... Dando com os fios aí? Isso, isso. Ok. Ahn... A gente tem o Arcus aqui, como um deck nota 4 de 5. É isso? 4 de 5. Então, assim, eles estão mais ou menos confirmando aí aquilo que a gente tinha no Game With, tá? A gente tinha no Game With, e o Arcus não tão forte. Basicamente, o Arcus é aquele que todo mundo tava draftando, que todo mundo esperava. Duas Ferrys, porque 3 é demais, da Nua entrando aí pra criar um efeito Brambles nesse board, fazer com que ele sobreviva mais tempo, pra você poder ter um Burst ali com uma Grammarie, né? Grammarie que está aqui, é drop 1, mas eu procuro ela sempre no 6, porque é no 6 que ela é relevante, né? Eu vou perder esse hábito logo, logo. De resto, o core do deck tá aqui, nenhuma grande mudança, né? Corpse Lorde, como eu disse pra vocês, vai continuar na lista, então... Pra mim, o problema desse deck é que ele é um deck de... E se eu quiser fazer ele completo, ele é um deck de... 31.500 vials de investimento. Não dá pra mim, né? Então... Seria muito legal fazer a Grammarie, mas eu vou ter que fazer o Arcus. Mas eu vou ter que fazer o Corpse Lorde. Então percebam. E outra coisa, meio arriscado pelo seguinte, se eu não tenho o Corpse Lorde e faço ele, ele rotaciona daqui a um mês, né? Daqui a um mês ele cai fora do meta. Se o midrange de Arcus não ganhar um outro reforço nessa curva de mana, esse deck vai cair em Power Level. E eu empatei 21.000 vials, tá? Então... Não façam a Grammarie agora, tá? Se vocês... Se vocês têm um Arcus ali, estão afim de jogar com deck, só falta a Grammarie, é tudo bem. Agora, se eu for fazer a Grammarie mais Arcus, segura. Segura porque 21.000 vials pra um deck que pode durar um mês como tier 2, não é uma boa, tá? Então seguem aí. Muito Hyping Shadow. Eu coloquei o Hyping Shadow, tá? A Grammarie é muito forte, mas basicamente ela reforçou o midrange de Shadow de Unlimited, né? Principalmente. O de Rotation... Demanda um investimento muito forte, mesmo assim não consegue se dar bem, até porque Dragon tá forte nesse meta, né? E o Arcus precisa um pouquinho de tempo. E tempo é tudo que o Dragon quer pra te estormar com Fallers enormes, né? Então esse é um problema aí. Forest com Grangling. Basicamente... Eu vou passar pelos Strong decks só, tá? Não vou pros outros, não. Os outros eu deixo por lá. A gente tem aí... Esse midrange com Grangling. E basicamente é o Agro, com duas Lilacs, no lugar da Stere Elf aí, a Meteora. Percebam que a Meteora saiu do deck duas cópias, tá? E entrou aí... Entraram duas Lilacs, o que vai começar a enfraquecer um pouquinho aquela... Aquela onda, aquela teoria de que a Meteora poderia receber nerfs. Eu ficaria muito feliz se a Meteora recebesse nerfs, porque eu tenho 13 delas fora as Animateds, né? Então ficaria rico, absolutamente rico. Eu estou torcendo pelo futuro quebrado dela. Mas, o que está se mostrando aqui é que a Lilac é mais relevante para o deck do que a Meteora, tá? Então, enfim... Eu acho que ela não deve ser nerfada aí e Forest deu uma caída aí, né? Está lá embaixo. A gente tem o Mistéria Burn aqui, nota 3, segundo o Team Omnibus, tá? É mais ou menos aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Mistéria vai ser um deck spamado, vai ser um deck moda, vai ser o deck do momento, mas eu acho que o Chimera e o Mid-Rune devem ser mais fortes. Vamos fechar essa lista de Forest. Aqui a gente tem o Chimera, tá? O Chimera não. O Burnie. O Burnie completão aqui com o Grand Spire, o Package é de Dirt, né? A gente tem Caliostra e Vesper trabalhando juntas no Mana 4, tendo um turno 4 bem sólido, né? Wizard of Oz comprando bastante cartas aí, né? Ela compra bastante Sergios, tal, tem que tomar cuidado com ela. O problema é que ela é meio antissinérgica com o Mistéria, né? Eu não gosto muito da ela por causa disso. Talvez, talvez eu usaria a Arulumaya no lugar, porque a Arulumaya nunca vai descartar seus Spells de Mistéria da mão. A Wizards of Oz vai te travar alguns geradores de Spell, que você não vai querer gerar Spell num turno que você não vai poder usar, porque ela vai estar na mesa e pode te banir todas as Spells que você tem na mão. A gente tem a Staff of Rearings, a gente tem Ancient Lightning, a gente tem Master Mage Levi, Grand Sumerun, Grand Sumerun, também não sei se eu gosto tanto dele na lista assim. Talvez eu gostaria de mais um Levi e menos um Grand Sumerun nessa lista aqui. Não gosto tanto dessa lista. Não acho ela a melhor possível, acho a Oz antissinérgica com o deck ainda, mas o Marulumaya não deve melhorar o Power Level do deck, só a sinergia dele, então é bem possível que essa condição que foi reportada pelo Team Omnibus seja a realidade do deck. Um deck tier 2 baixo, talvez até tier 3 no futuro. Embora ele bane bastante. A gente tem o Abyss Run aí, nota 5 de 5, e vocês viram no meu outro vídeo de mid run que realmente o deck é potente. eu consegui atropelar tudo que eu vi pela frente ali. Eles usam a Vesper aqui, eu substituí a Vesper pela Caliostro, eu gostei bastante do resultado, tá? Com a Caliostro o deck já funciona bem, mas parece que com a Vesper ele fica mais quebrado pelo que estão reportando aqui. Ainda não sei muito o que dizer, porque basicamente um deck desse com uma Coruja só, não sei se eu gosto muito da ideia. Eu gostei bastante da lista que eu usei mesmo, mas aquele plano de jogo, tá? Comprar bastante cartas ali, ela vai criar, ela cria um Sergiu com o Removal dela, tá? Basicamente um Sergiu que compra cartas, você pode estourar esse Sergiu pra, é mais sinérgico com Concentration, por exemplo, e com Golem Assault, essa lista aqui, mas ao mesmo tempo ela não tem essa recuperação de Evopoints ali e da Caliostro, por exemplo, que me fez abrir a porta contra o Dragon e ganhar a partida, né? Enfim, só o tempo vai dizer aí, mas a Vesper faz sentido nesse deck, tá? Porque ela pode destruir algum follower eventualmente seu que esteja inútil na mesa, que já tenha batido e tal, inclusive, eu acho, isso não vai acontecer, tá? Porque a gente tá falando de turno 7, Abyss Summoner, turno 8, ela, mas se eu, se eu evoluí-la e setar pra ser destruído aquele follower summonado pela, pela Abyss Summoner, eu acho que ele não é destruído, 5, 5, com o Orge, tá? E ela vai ficar 7, 7 do mesmo jeito, tá? Eu acho que é o que vai acontecer. Enfim, ela tem fanfare de causar 3 de dano ainda num follower, isso é muito bom, tá? Ela não usa ponto de evo pra isso, tá? Então, assim, ela é evil hungry no sentido de ficar mais, mais, é, buffada, mas, ela ainda faz a função dela, diferentemente da Caliostro, sem precisar de um evo point no turno 4, tá? Ela consegue ser um, se ela for um 2 pra 1, ela é no turno, ela é ponto de evo, mas ela consegue ser um removal aí com o body na mesa, né? O que é interessante é o Halo Golem, né? Sem precisar de sigil, né? Então, é forte, já era forte antes, é forte agora, mas eu não acho que ela seja uma escolha unânime, eu vi o deck funcionar muito bem hoje com a Caliostro, tá? Então, eu acho que se você não tem essa carta, ela não é must craft, ela é divertida, ela é interessante, mas, talvez ela seja um pouquinho mais forte que a Caliostro só, mas eu não acho que assim, a diferença é brutal se você colocar uma Caliostro no lugar dela, tá? Não vi isso, eu consegui me virar bem com o deck mesmo assim. E o deck continua reportando bem forte, a gente tá falando de um time competitivo, um time que vai em torneios ali, dando a posição sobre esse deck, é também o que eu acho, tá? O Yermungad vai tirar o write-up deles aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo porque eu acho o trabalho dos caras muito legal, e principalmente como eles trabalharam rápido aí, trazendo esses reports pra gente, eu gostei muito disso. A gente tem o Mid-Range Sword aqui como um deck 4,5, é isso? É o Mid-Charlotta como um deck 4,5, basicamente aquela lista que a gente já conhecia, tá? 3 Mars, 3 Charlotta, 2 Round Table, 1 Frontline Cavalier, a gente tem um Iron Fist, ok, isso é novo pra mim, Iron Fist no Mid-Range, sério mesmo? Dragon Knights, ok, Zeta, ok, mas Iron Fist, Latam, ok, Sky Fortress, uma cópia, ok, isso a gente tá acostumado, agora Iron Fist, Iron Fist, ele não tirou a Zeta, ele tirou um dos Drops 8 que a gente tinha, né? Agora, meu rapaz, tudo bem, ele compra alguma coisa, ele reduz o custo dessa coisa em 2, é, se ele, por exemplo, comprar um Latam, ele encaixa no próximo turno, se ele comprar um Sky Fortress, ele encaixa no próximo turno, se ele comprar uma Mars, você ter uma Mars A1, é uma boa, né? Eu tava pensando nisso recentemente, que basicamente, se ele desce a Mars A1, por exemplo, é forte, porque você vai bufar, você pode descer, por exemplo, um de Mana Mars, e uma Célia, por exemplo, Flodano Borge, você bufou 3 corpos, você pode descer, por exemplo, uma mesa grande, descer uma Charlotte, evoluir ela no final do turno, se ela tiver A1, né? Protegendo a sua mesa de dano, então é encaixador de combos, tá? Mas, só riscaram uma cópia aqui, o Arels, a lista com o Tempest ficou com 3,5 aqui, então a melhor lista de surge possível que tá sendo colocada aqui, é a com a Charlotte, tá? Que a gente tem aqui a lista com o Tempest, que basicamente, não tem o package de Charlotte, tem mais Sky Fortress aqui, não tem o Iron Fist, né? não tem o Lion ali, tem um Vals só, que eu acho uma fraqueza grande também, hum... tá, essa aqui tirou o Iron Fist, a Charlotte saiu e entrou o quê no lugar da Charlotte? Quick Blader? Sério? Não, Lens of Tempest. É, gosto mais da lista com a Charlotte mesmo, tá? E esse é o Quick, né? O Fast, que ele traz... traz Juliet, como pull ali, do Round Table, mas pode trazer duas Mars quando você tá tentando stormar, ou pode trazer duas Juliet quando você tá tentando buildar o Borg. Muito inconstante pra ser forte, eu acho que é a lista mais fraca, se eu não me engano aqui. Sim, não. Não é uma lista tão... É a segunda mais fraca. Eu gosto mais da lista com a Charlotte, tá? Como player de Sword por algum tempo aí, eu senti a lista da Charlotte mais forte. A iteração Round Table, Charlotte mais Mars é muito forte. Tá? Forte demais pra você descartar aí. E aqui a gente tem o Tenko, né? O Tenko que basicamente não mudou nada, né? Levante e Time, como uma versão mais tempo, né? Do Tenko Shrine, mas é um Summit Tenko, de qualquer forma, com uma Jala de Priestess a menos, com uma Muen San, que é uma inclusão no mínimo curiosa, duas Tea Time, um Monk, e... Bom, tá pouco se ferrando se eu enfrentar a Quimera, né? Porque não tem Alexial aqui. Tá, uma lista interessante, não acho que vai ser uma lista forte, tá? Deve cair ainda mais, porque... Inclusive é o último dos decks fortes, né? Esses são os upcoming decks que eles estão falando, né? Mas percebam que as notas são baixas aqui, né? Então, por enquanto, nada muito interessante aqui. O meta a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco... Todas as classes estão representadas no meta pela primeira vez, na história do Shadowverse, sério mesmo? Um, dois... Vamos lá. Sword tá aqui, tá? Forge tá aqui, tá? Rony tá aqui, tá? Shadow tá aqui, sim, Dragon tá aqui, sim, Blood tá aqui, sim, Raven tá aqui, sim, Portal tá aqui, sim. Sim, oito classes. Segundo o Team Omnibus, a gente tem oito classes com decks fortes. Seria um meta em... No ponto de vista de balanceamento, seria um meta mais balanceado que a gente teve na história do Shadowverse. Vamos ver se ele se torna mais divertido, né? Mas a gente tem mecânicas muito complicadas pra esse meta se tornar divertido, né? Eu não acho nada divertido de jogar contra Midi Rooney, por exemplo. Eu tô sendo Midi Rooney agora, mas não acho divertido. E talvez vai ser o deck que eu leve pro Grand Prix, viu? Eu gostei do que ele fez com o Dragon, acho que vai ter muito Dragon no Grand Prix. Mas enfim, é meio cedo pra falar disso. Aqui a gente tem no Game With, tá? A gente tem... Não vou trazer as lists, porque a maior parte das lists que eles pegaram daqui, eles copiaram daqui, né? Então, seriam a mesma... Eu teria que repetir as lists aqui, né? E não é um guia do meta, né? Afinal. Então, basicamente a gente tem o Ramp Dragon em primeiro, no lugar do Midi Puppet. Eles colocam o Mistério em primeiro, mas acho muito mais popularidade, tá? Percebam que tem uma divergência grande aí. O Mistério tá sendo muito usado, mas o Midi Rune se mostra mais forte, é uma equipe de pros que tá falando isso, tá? E o Chimera também tá mais forte aqui, segundo eles, tá? Os dois com nota 5, e o Mistério Aburn com nota 3, tá? Eles foram bem harsh, né? Foram bem cruéis aí com o deck, mas... É possível que seja essa a realidade do deck, tá? Aqui a gente tem o Midi Forest, tem o Abyss Rune, tem o Chimera. Eles colocam o Jaber Walk aqui, como uma... um Tier 2. Arcus, Yormungad Blood, e Tenko, tá? O Yormungad tá bem mais forte, segundo tem Omnibus, vamos observar isso daí, tá? Tá meio cedo pra falar de Blood sendo tão forte assim. E Tenko aqui tá no finalzinho, eles concordam com muitas coisas, tá? Arcus não é aquele super deck, como eu tava falando, mas... Tenko coloca o Yormungad Blood como um super deck de Blood, e aqui o... 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 o Game Week já esfria um pouco essa história. Ele traz o Jaber Walk como deck relevante, o Tenko Esfria essa história, ele traz o Mistério Aburn como deck relevante, e o Tenko Esfria essa história. São as divergências principais, tá? De resto, eles concordam em basicamente tudo, a não ser pelo Game Week jogar o Mid-Range Sword lá pro Tier 3, tá? Eu senti um enfraquecimento no Sword, sim, mas não acho que o Tier 3, talvez ele continue no Tier 2 mesmo. Então basicamente é isso, gente, tá? Esse foi um pequeno... vamos dizer assim... um pequeno preview do Guia do Meta, né? Porque não considero informações oficiais, mas a gente tateando, aí a gente começa a ficar de olho em alguns decks, né? Dragon segundo as duas fontes é muito forte, deve estar aí pra ficar. Então aquilo que é um Teradragon é uma boa escolha, pelo menos por enquanto, o Mid-Range Rune tá comendo esse deck vivo aí. Então basicamente é isso, gente, muito obrigado por terem assistido, um abraço, bom jogo e até a próxima!